Olá, seja bem-vindo a essa interessantíssima edição de Jornal Casa Quarentena. Está para ser aprovado o decreto de troca de lençóis, a reportagem de Paulo Fronha. Sim, faz mais de uma semana que estamos dormindo no mesmo lençol. Bom, estamos esperando a aprovação desse decreto que se faz necessário por conta da higiene. Agora vamos falar com o morador da casa. Como você vê esse decreto? Se sente confortável nesse lençol há mais de uma semana? Dá para trocar daqui a uma semana. Como podem ver, a situação está difícil. E por que tem que esperar mais uma semana? Porque ainda não está fedendo. Quer dizer, é bom trocar logo. Essa é a situação do quarto. Passo a linha para o estúdio. Agora vamos falar de esporte. O título de vencedor da Copa de Sinuca foi mantido por Pedrinho Bola 8, que ganhou consecutivamente desde o início da quarentena. A reportagem. Um jogo de mestre. Nunca errou uma bola. Poderia ser o campeão brasileiro de Sinuca. Estamos no oitavo dia de quarentena. E Pedrinho Bola 8 não para de ganhar todos os torneios de Sinuca da casa. Vamos entrevistar o campeão. Sim, eu sou um bom jogador de Sinuca. Eu sempre ganho partidas. Nunca perdi uma. E eu sou bom porque eu como muito feijão. Então é bom comer feijão, né? Foi descoberto o paradeiro do controle remoto da TV. A reportagem de Alcon Gelson. Bom, temos uma boa e uma má notícia. A boa é que o controle foi encontrado. E a má é que foi ela. Não tem jeito. Essa churra pronta demais. Vamos conferir como nossos amigos estão passando essa bola inteira. Ainda não, não tem jeito. Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí Fique conosco e não perca a próxima edição de Jornal Casa Quarentena. Jornal Casa Quarentena